Vamos falar agora sobre o contato entre a Terra e Marte. A gente finalmente conseguiu reconectar ali o contato com o planeta vermelho, mas não. Não estamos falando de nenhuma amizade com marcianos, mas a gente não estava conseguindo contato com aqueles robozinhos simpáticos que exploram o nosso vizinho. Vamos ver o que aconteceu. Desde novembro, Marte está impossibilitado de se comunicar com a Terra. Isso aconteceu porque o planeta vermelho estava do lado oposto do Sol, o que bloqueou os sinais de comunicação e deixou os robôs terrestres por lá sem coordenadas. Com a chegada de dezembro, o nosso vizinho emergiu por trás do Sol e os equipamentos espaciais agora podem voltar ao trabalho. A novidade, inclusive, foi anunciada nas redes sociais pelo perfil do rover Perseverance, da NASA. No post, há muita animação para a continuidade das coletas de amostras marcianas. O helicóptero Ingenuity, encarregado de mostrar que a exploração aérea é possível em Marte, também já voltou ao trabalho e completou o voo número 67 no último fim de semana. A NASA mantém outros equipamentos por lá e que já estão funcionando normalmente. Outros dispositivos de outras empresas e agências espaciais também estão acordando em Marte, após um breve descanso. Dentre eles, a sonda Mars Express, da Agência Espacial Europeia, a missão Hope, dos Emirados Árabes Unidos e a chinesa Tianwen-1.